Música Olá amigo de casa, estreia agora na TV Plan o Território Tupiniquim, o programa que vai te deixar informado sobre tudo o que acontece no mundo da luta. Eu sou o Rafael Rocha e ao meu lado Sandro de Campos. Tudo bem Sandro? Graças a Deus meu amigo Rafael Lavô, tudo ótimo. Eu agradeço a você também que está participando já do nosso programa Território Tupiniquim, você telespectador, que abriu as portas da sua casa para nós entrarmos e apresentarmos o melhor das artes marciais. Então já vamos deixar o pessoal sabendo o horário que o Território Tupiniquim vai passar. Toda sexta-feira, 11h30 da noite, no sábado também o mesmo horário e no domingo a reprise às 1h30 da tarde. No programa de hoje, o Território Tupiniquim viajou para Conselheiro Lafayette para acompanhar o Minas Fight. E nada melhor para começar um programa com muita luta na íntegra. Mas antes disso, eu gostaria que o Sandro de Campos explicasse para o pessoal de casa o que é o Território Tupiniquim, Sandro. Claro, meu amigo Rafael Lavô, nós da equipe Território Tupiniquim, somos uma equipe de cobertura de eventos de artes marciais. A gente vai até o local da luta, seja ela qual for a modalidade, tá? Boxe, MMA, Jiu-Jitsu, Muay Thai, Karatê, Judô, enfim. Qualquer modalidade, a equipe do Território Tupiniquim estará presente para realizar entrevistas, filmar as lutas, colher depoimentos dos médicos, dos técnicos, dos preparadores físicos, para você que assiste aí a TV Plan e acompanha o nosso programa Território Tupiniquim. E Sandro, hoje o Território Tupiniquim está estreando o programa na TV Plan, mas a gente tem outras mídias também que não tem como a gente passar todo o material que a gente faz e para onde que vai. É isso mesmo. Você que quer acessar aí, quer acompanhar melhor a equipe do Território Tupiniquim, você vai acessar o nosso site www.territóriotupiniquim.com.br. Nós temos também um Facebook que é muito acessado, onde a gente posta todas as fotos dos eventos que a gente cobre. E o Facebook é facebook.com.br.territóriotupiniquim. Entre lá, curta a página do Território Tupiniquim e acompanhe todo esse material que a gente vem divulgar para vocês. Agora o Território Tupiniquim vai para um breve intervalo. No próximo round, nós vamos receber nosso primeiro convidado no octógono. Então saia daí, Território Tupiniquim, o programa que dá um nocaute na concorrência. O Território Tupiniquim está de volta e estamos recebendo em nosso octógono nosso diretor, diretor da TV Plan, Alessandro Gaiga. É um prazer estar aqui com você e primeiro agradecer por ter abrido as portas para o Território Tupiniquim. Bom, Rafael, em primeiro lugar eu quero dar as boas-vindas a você, ao Sandro, ao Território Tupiniquim. Dizer que é um grande prazer, uma grande honra para a TV Plan. Primeiro por vocês terem escolhido a TV Plan, né? Para a gente começar essa parceria. E a gente foi aí durante esse tempo todo, em questão de 90 dias aí, que a gente vem conversando, entrando em negociações, aceitando os ponteiros, para chegar nesse momento hoje, um momento muito feliz para a TV Plan, porque o octógono ficou lindo. Maravilhoso, né? Ficou lindo, né? Não podia ter lugar melhor para a gente fazer nosso programa. Não, fantástico, né? Inclusive, assim, foi uma equipe toda que ajudou a montar. Até quero falar que a ideia de montar esse octógono foi do Fernando Pelosi, que trabalha aqui conosco. Um abraço, Fernando. Um beijo grande para você, tá? Não é um abraço, não é um beijo. Ele merece. Ele merece demais. E o Fabrício, que... Ah, é o Caio, né? Ele falou assim, Alessandro, vamos fazer que vai dar certo, cara. E eu no começo fiquei receoso, mas o Fabrício falou, não, cara, eu consigo montar, eu faço. O Fabrício deu sangue, trabalhou demais para chegar nesse momento. Eu quero agradecer aqui a equipe da TV Plan, não só, toda a equipe, mas em especial o Fernando Pelosi pela ideia e o Fabrício pela dedicação, pelo carinho, ele que está aí hoje, também está o Matheus, o Flavinho ajudou demais, o Marquinho, quer dizer, toda a equipe trabalhou hoje. E um agradecimento também para o Roberto Teresiano. Roberto Teresiano, com as ideias que ele tem, a criatividade que ele tem de cineasta que ele é, de dicas de iluminação, de nos ajudar também com o cenário. Então, esse envolvimento todo da equipe TV Plan, aí vai do pessoal lá de cima também, da Fabi, dos próprios proprietários da emissora, o Juninho, o Rogério, que acreditaram e falaram, pode apostar, Alessandro, vamos lá. Vocês viram que a gente só balança a cabeça aqui, né? Porque a gente ainda está conhecendo todo o pessoal ainda da TV, a gente não conhece todo mundo, por isso que o Alessandro já começou a citar um por um, que são vários que nos ajudam. Vai, sim, sem te interromper aí. Não, então, é isso aí, cara. Então, assim, eu acho que foi muito legal. A ideia de vocês é fantástica. O site já é um sucesso, né? E, então, gente, para vocês terem uma ideia, toda semana vocês vão ter aqui na TV Plan, no território do Beniquim, lutas na íntegra. Toda semana, porque esses caras viajam o Brasil todo, principalmente o Eixo Minas-São Paulo, né? Fazendo as coberturas dos grandes eventos para trazer para nós. Então, dificilmente nós vamos ter aí tão logo um programa que consiga fazer o que nós vamos fazer. Ah, e tem novidade demais. Tem coisa demais. Tem evento grande no Brasil que nós vamos cobrir, que aí daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, vamos deixar um pouco do mistério para você não sair daí, para você falar assim, ah, esse programa vai passar as lutinhas. Não, vai ser cada luta, meu amigo. E não é só luta, só aqui dentro do estado de Minas, não. É no Brasil inteiro. A gente vai viajar o Brasil todo para pegar entrevista com os... A gente tem umas entrevistas com preparadores físicos, médicos, fisioterapeutas. A gente vai trazer informação, árbitros, informação para o nosso público, que muitas vezes acompanha. Você está acompanhando aí algumas lutas que estão passando na televisão, mas explicando a função de cada um até esse cara virar um atleta, até ele virar um lutador. O que ele passa? As dificuldades que esse atleta passa também. E todos os profissionais que estão por trás dele. Então, assim, você não pode perder o território do Periqui. Me contaram também de algumas lutas aí que já tiveram muito legais. Grandes nomes que estarão pisando nesse octógono. Exatamente. Já tem os convites aí. Tem até camiseta autografada para o grande dos nomes aí para tudo. Tem. Exatamente. Calma, é outra novidade. Tem muita coisa. Segura aí que isso é informação mais do que quente. Você está querendo passar informação mais do que quente para o pessoal. Agora, Alessandro, já que você quer soltar muita informação, vamos fazer as honras da casa. Passar a primeira luta do território do Peniquim. Foi um evento que nós cobrimos em Conselheiro Lafayette. Foi a luta entre o Cristiano Branco, atleta da Mamute Team, e Maxwell. Vamos acompanhar a luta? Vamos embora. O Cristiano Branco, atleta que está de calção branco. o Maxwell de calção preto. E o Branco, ele foi muito bom no primeiro round. Ele conseguiu aplicar dois knockdowns no Maxwell. Só que o cara é um atleta duro. Mesmo levando os socos fortes do Branco, ele caía, levantava, continuava. E essa foi uma luta que foi até o segundo round, Sandro. Você estava lá do lado filmando essa luta. Você pode falar dessas feras para a gente? Rapaz, o que eu tenho para falar para você é que nessa luta pelo Cristiano Branco, o seu forte se a luta é em pé, quer dizer assim, foi trocação do início ao fim. Os atletas acabaram dando todo o gás no primeiro round, vamos dizer assim, porque teve muita ação entre as duas partes. Então foi uma luta. E como você mesmo falou. Agora vamos deixar o pessoal conhecer um pouquinho melhor. O Branco, ele é um atleta do kickbox. Kickbox é soco e chute. Eu achei que ele ficou a desejar. Deu acho que um chute só na luta. Um atleta que tem uma fama de 49 knockouts, o chute para ele é essencial. É verdade. Mas ele utilizou muito as suas mãos, né? Se bem que no decorrer da luta, ele acabou se cansando um pouco e a sua guarda baixou. A guarda baixando, ele levou alguns socos na região da boca e assim, lógico que ele também acertou outros, né? Mas eu acho que por essa pequena deficiência na parte em pé, essa luta se tornou a luta da noite. Foi a luta mais emocionante. Exatamente, porque teve trocação do início ao fim e muitas vezes até loteria. O que é uma loteria quando a gente fala a respeito de luta? Sabe o que é uma loteria, Alessandro? Loteria é quando os caras começam a dar soco o tempo todo e ver se acertam. E aquele que acertar... E pegava. Chegava até... Mas com as pavelas demais aí, a luta tá boa realmente, né? E aí o branco conseguiu a vitória no segundo round, foi um knockout técnico. Quem não sabe, o knockout técnico é quando o atleta começa a desferir muitos golpes no seu adversário e ele não consegue defender direito os golpes. Então o apto pra defender a integridade do atleta, ele resolve interromper a luta. Isso é legal, isso é legal. Isso vai acontecer direto aqui no território do Boniquim, explicar pras pessoas de casa, porque às vezes eu mesmo não sou especialista no assunto, e às vezes eu fico assistindo lutas como essa, e às vezes alguns nomes, alguns termos que vocês usam, os grandes comentaristas usam, que a arbitragem usam, a gente não conhece direito, né? Então de repente é legal o que vocês fizeram agora ali no programa, explicar o que é o knockout técnico, o que é o knockdown, enfim, esses termos, né? Interessante isso aí. Então vai ter sempre isso no Tupiniquim. E tem muita entrevista com até árbitros explicando como que funciona o esporte. Muito legal, gente, vocês estão de parabéns, viu? Agora, Alessandro, no final do evento a gente entrevistou o Branco, vamos ver o que ele falou da luta? Vamos lá. E ele que me deixou todo sujo de sangue. Ah, é? 4 do BT. Estamos aqui com o Cristiano Branco, ele venceu a primeira luta no Minas Fates, uma luta duríssima, Branco. Primeiro round você conseguiu aplicar dois knockdowns no seu adversário, mas não derrubou ele. O que você pode falar dessa vitória pra gente? A verdade é que em relação ao chão, eu estava um pouco à vontade, até pelos treinos com o mamute, mas a minha parte em pé eu não trabalhei tanto, então eu estava um pouco sem confiança, mas graças a Deus deu certo. Você conseguiu ali nocautear e encurralar no segundo round, você estava perdendo, colocou ele na grade e trabalhou forte com seus golpes. A verdade é o que eu digo sempre, eu não me acho um bom lutador, eu não me considero um excelente lutador, mas eu tenho um coração de leão, cara. Pra me derrubar, é só me matando aqui em cima. Então eu não sou bom, não me acho bom, mas tenho um coração grande. E o segundo round do Território Tupiniquim está terminando agora, Alessandro, queria agradecer a sua presença no programa. Eu quero antes de mais nada te parabenizar por essa entrevista, como é que você aguentou? O cara pingando sangue em você, cara. Tá doido, caboclo é desse tabonho. Eu quero agradecer aí o pessoal, o tal, a minha equipe. Isso acontece sempre. Tá doido, ó, Branco. Nós vamos ver a próxima. Você sabe que eu gosto de você, né, Branco? Você sabe que eu gosto de você, né? Tô falando isso, mas eu gosto de você. Sua luta foi muito boa mesmo, cara. Parabéns, viu? Então, Alessandro, muito obrigado por essa presença. Eu que agradeço demais vocês pela parceria. Desejo sucesso pra vocês aí no Território. Irmãozão, valeu, cara. Obrigado. Obrigado. Deus abençoe aí. Não posso mais que o microfone tá segurando. E a gente já volta! Peraí, e no terceiro round do Território Tupiniquim vai ter muito mais luta. É finalização, é nocaute. Então saia daí. O Território Tupiniquim está de volta e agora vamos acompanhar a primeira luta na íntegra do programa. A luta foi entre o Vinícius Starling e Edivaldo Guimarães. Vamos identificar os atletas primeiro? Eles estão com luvas vermelhas e azuis. O Vinícius Starling está com as luvas vermelhas. É o cabeludinho. É o cabeludinho. E de luvas azuis é o Edivaldo Guimarães. Aí na luta a gente já percebe que o Vinícius toma atitude, já consegue um low kick derrubando seu adversário. É, ele começou muito bem controlando o centro do octógono. Agora já segurando o pescoço do seu adversário ele tenta desferir ali os joelhados. Ali é pra ele colocar no clinch pra tentar desferir as joelhadas no rosto. É um golpe muito forte no MMA. E muito utilizado no Muay Thai também, né Rafa? Exato. Agora ele já vai ali tentando o clinch pra conseguir a queda. E pra trabalhar na grade ali, a gente pode depois até demonstrar aqui com o nosso octógono. É uma maneira muito fácil pra derrubar e colocar no chão. Lembrando que no MMA não vale segurar na grade. Exatamente. Aí ele já consegue a queda, ele fica na posição de 100kg e vai trabalhando a passagem de guarda pra cair na montada. A montada é uma posição que é muito difícil de um atleta sair. É, exatamente. Aí agora ele consegue a montada e já trabalhando o ground and pound. O ground and pound é quando o atleta começa a esferir socos no adversário ou no chão. É, mas aí o Edvaldo deu as costas pro Stalin, né? E isso é muito perigoso. Se bem que o Stalin é um atleta de Muay Thai. É um atleta de Muay Thai. E no chão ele se deu muito bem. Aí ele já tá tentando... E ali ele consegue enca passar o braço debaixo do pescoço do adversário. Tenta espalhar o frango, olha lá. E ali ele faz uma chave. E se o cara der mole, já era. Acaba a luta bem antes. Ele tenta travar o cadeado ali nas pernas, fechando as suas pernas pra mobilizar ainda mais a defesa. Olha lá, travou o cadeado. Você viram as pernas dele? Ali pro cara conseguir virar é muito difícil quem tá pro bando. Na verdade o cara tá por cima. É, mas quem tá na situação delicada, que é o Edvaldo ali... Olha lá, bateu. Bateu, encaixou. Encaixou o Mata Leão. E o Mamute rapidinho já interveio, né? É, vamos lembrar que o Joaquim Mamute, que foi o árbitro da luta, foi o único homem a vencer o Júnior dos Santos. O Cigana, atual campeão do UFC, peso pesado. Agora vamos acompanhar mais uma luta na íntegra. Agora foi a luta entre Douglas Rachal e Júnior César. Uma luta que durou, foi rápida também. É, e pelo que você pode perceber ali, a luta começou, os caras engataram logo uma quinta, não saíram nem de segunda. E já saíram desferindo vários socos ali. É só vamos identificar, o Douglas, ele é o short da Brasília Top Team, é o mais escuro. E o seu adversário, que é o Júnior César, tá com o short, o calção preto e branco. Um de tatuagem nas costas, os dois tem, né? É, então, careca. Mas aí a gente pode perceber que o Douglas, ele foi muito inteligente, que ele viu o seu adversário partindo pra cima, contudo. Aí, só que o cara não tinha um preparo físico muito bom. Morreu no gás. Morreu no gás. Automaticamente, os seus sucos começaram a ficar mais fracos. A gente pode perceber até ali, o Douglas abaixa a guarda, dá uma de Anderson Silva pra cima do seu adversário. É, esquiva todos e aí vai e começa a minar. E vai minando, conectando os golpes. Aí o adversário consegue uma queda, só que ele não conseguiu trabalhar ali no chão. Mas é importante no NMA, a queda é importante, porque ela conta pontos. Ela conta pontos. Então, mesmo que ele estava ali tomando um certo prejuízo, vamos dizer assim, na pontuação na luta em pé, essa queda já pontua também o atleta judiciano. O resultado do primeiro round, se ele conseguisse continuar por cima, ele levaria a luta, o primeiro round, por pontos. Mas aí, no momento, o Douglas Rachal, ele consegue levantar. Com um pouco mais de gás, né, já do que o seu adversário, ele levanta e... Coloca pra baixo. Coloca pra baixo e monta. Ajuda, ó, pega o apoio da grade, monta. Faz a montada nas costas, praticamente igual a luta anterior que nós vimos também. E espalha o frango com as pernas dele. O adversário fica sem... Sem sair daí. E bateu aí. Finalização na certa, né, meu amigo? Mas não tem pra ninguém. E esse atleta é muito bom, viu? Quero falar uma coisa, que esse atleta, o Douglas Rachal, é muito bom. Nós tivemos também acompanhando ele em outros eventos. É uma revelação do estado de Minas Gerais. E você tem que acompanhar o território do Peliquim, ficar por dentro, porque, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Um desses caras, um desses caras, vão acabar lutando em algum evento internacional. Não sei daqui quanto tempo, daqui um ano e meio, daqui dois anos, mas a gente tá vendo muito atleta bom surgindo no cenário nacional, principalmente aqui em Minas Gerais. Principalmente em Minas tem muito atleta que tá aparecendo aí. Escreve aí o que eu tô te falando. Vai chegar mais gente, viu? Hoje o evento que é o UFC, que tem aí os maiores atletas do planeta, já tem mineiros brilhando por lá. Você vai acompanhar aqui. E agora, falando em mineiro, bom de briga, vamos acompanhar a luta do Mauro Celso, o Riemann? Vamos lá, vamos pra luta. O Riemann é um atleta muito forte no jiu-jitsu, ele tá de calção branco. Seu adversário, o Alan CDD, é o carequinha, tá de calção preto. Alan CDD, porque é Alan Cidade de Deus, por isso que é Alan CDD. E como o Riemann é um cara muito forte no jiu-jitsu, a gente percebe que ele já parte pro clinch pra tentar levar a luta no chão. O Alan consegue derrubar ele, só que não consegue manter no chão. O Riemann já levanta, gruda de novo nas costas dele no clinch. Nós tivemos uma informação, inclusive, que o atleta Alan CDD, ele já estava parado há mais ou menos uns nove meses sem luta, e foi treinar exatamente no momento, na semana, alguns dias antes do evento. Então, quando a luta foi pro chão, ali você viu que ele perdeu totalmente o fôlego, já não tinha mais condições de lutar, e aí o Riemann consegue a montada. E aí o Riemann consegue a montada. Aí você vai perceber que o Alan, ele dá uma bobeira, ele solta as mãos que estão prendendo o pescoço do Riemann. E nesse momento, ele dá a oportunidade pro Riemann passar o braço pra entrar o golpe que ele vai finalizar a luta, que é o katakatame. Ele começa a trabalhar o ground and pound, passou o braço ali no pescoço com o braço... Foi muito rápido, cara. Agora foi rápido. Ele foi muito rápido. O Alan teve com o braço esticado, ele conseguiu olhar esse golpe antes mesmo de aplicá-lo. Mas essa é a diferença do jiu-jitsu no MMA. Ele já pensou, ele olhou e viu a oportunidade, já foi direto no katakatame e já conseguiu finalizar o seu adversário. Foi uma finalização muito bonita. A gente que tá acompanhando sempre o MMA, jiu-jitsu, submissão, essa é uma finalização que o Riemann adora fazer. Ele até convidou, vou contar aqui, convidou o território do Finiquim. Olha aí, rapaz. Daqui a pouco nós vamos trazer aí um... Nós vamos mostrar como que faz esse golpe. Uma matéria especial, inédita. A gente vai até na academia lá do Riemann pra saber como é que ele faz esse golpe aí. A gente vai estimar e vai trazer pra vocês. Felizmente, Sandro, o território do Finiquim está chegando ao final. Pois é. Primeiro programa na TV Plan. Queria agradecer de novo, Alessandro Gaiga. Vamos ficar de pé, agradecer eles. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, pessoal. Você que esteve acompanhando aí o território do Finiquim. Você que esteve acessando o nosso site, o nosso Facebook, a TV Plan, a todos os moradores de Poços de Caldas. Nosso muito obrigado. Eu gostaria de deixar aqui uns beijos em especial para os meus pais. Não vai fazer igual o show da Xuxa, não, hein? Não, imagina. É coisa rápida. Para a Maria José, meu pai, Mário Rosa, para os meus filhos, Micaela e Nicolas e para o meu irmão, Samir. Deixa eu deixar um aqui só para a Rafaela Soares. E, Sandro, quem quiser ter o território do Finiquim em seu evento, o que pode fazer? Verdade, pessoal. Olha aqui. Anota o telefone que está passando aqui embaixo agora. 031-9288-9042 Ou 8777-1989 Ou, se você quiser mandar um e-mail para a gente, contato.arroba.territóriotupiniquim.com.br Nós vamos abrir agora um novo quadro no território do Finiquim. Se você está treinando, se você fez uma luta, se você quer mandar sua foto, vídeo, manda para a gente no nosso e-mail. Quem sabe você não aparece no território do Finiquim. E o e-mail é? Contato.arroba.territóriotupiniquim.com.br Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Um beijo grande. A gente se vê. Ô, Godinho, que barriguinha gostosa que você tem, meu filho? Oi, mamás, olha. Mamás, olha o Fabrício veio da caravana de onde? Está gravando? Mas você vai colocar isso, mas você tem certeza? Porque todas essas lutas, só dá mais vontade da gente tomar uma cerveja, meu brasileiro, minha brasileira. E como você deixou cinco beijos, eu vou ser econômico, vou deixar só um beijo. Deixar um beijo para a Rafaela Soares. Vai lá no Facebook dele ver quem é. Desculpa. Fica assim, não. Fica assim, não. Fica assim, não. Transcrição e Legendas Pedro Negri